Olha, eu entendo que líder não decide, representa uma decisão, ignorância sem pensar que líder decide. E, realmente, um momento difícil que o país passa, eu fui o primeiro prefeito a se manifestar solidário ao movimento de crise de março, né? Comunicamos, apresentar, porque na história do mundo ninguém nunca viu um país em tantas dificuldades como o nosso, né? O nosso há movimentos hostilizando um presidente de república. Eu sei, sei, talvez, quem sabe mais no Brasil sou eu, sou o petaná. Não existe na história do mundo se chamar um presidente da república de latão, como eu vi o senhor Ciro Gomes, bêbado, né? Com uma garrafa de uíste, presidente Bolsonaro e latão. Eu nunca vi, num mundo, eu fiz oposição, mas nunca chamei sua excelência de um presidente da república. Outra, canalha maior, eu nunca vi. E agora até corro. Então, isso agride toda civilização. A civilização foi formada em regras, enormes, enormes, costumos e tradição, compulsão que sempre teve. Eu fiz, respeitosa e firme, mas com esse sistema não. Então, o país está aí. Eu fui o primeiro prefeito a manifestar solidariedade. E vendo, domingo, escutando os costumes da nossa cidade. É domingo, é o dia 15. Então, domingo aqui é uma zona praiana, não é? Então, domingo tem a cultura e a tradição do povo. Aonde tem gente, domingo, não é? Nós somos aqui, sabemos mais do público, não é? É... Saindo do balão da Guarita, na São Ferrumu, a Caramuru, que o comércio está aberto. E no maior centro comercial que existe, hoje na cidade, que é o mercado da Caramuru. E domingo é uma feira absoluta. Podendo se prolongar lá na João Silva, até o balão do cruzamento da Avenida João Silva, com a que nós fizemos o comandante Humberto Castelo Branco, não é? João Batista Figueiredo. Então, pela manhã, porque aqui é uma cidade praiana. Então, aí tem que ver, né? Eu decidi não, ver o que o povo, os costumes do povo. Aqui é a praiana. Então, um horário de tarde. Pode todo mundo terminar a manifestação com a sua paia, vamos rememorar. E ainda mais, tem jogo de Flamengo e do Panaíba de tarde, que hoje o Panaíba vive uma condição que todos todos estão vibrando. É o primeiro lugar. Então, nós vamos fazer a nossa. que nós iniciamos, e eu convido o povo, e depois de ausculta, de meditar os costumes da cidade. Pela manhã, é ali. Nós vamos organizar ainda, vamos ouvir mais. Mas já houve outras semelhantes. É a Rua Caramuru, a partir da Guarita, que o comércio domingo tá aberto pela manhã. E o ponto maior, nessa data e nessa hora, é o mercado da Caramuru, que lá combinado. E podendo prosseguir a Avenida João Silva. Então... Pela manhã. Porque o ato daqui, terminada essa manifestação, vamos pra praia. É ato, é nossa costura, é nosso chame, não adianta. Quem não vai, essa é a tendência normal. E na praia... E pela tarde, tem duas... O Flamengo joga domingo. Você sabe que tem uma epidemia aí. E eu sou o Fluminense. Mas tem aí, eu respeito. E o Panaíba também, e eu estarei lá no campo também, e eu não vou. Porque quem tá aí, tem que estar sintonizado com o que o povo quer. Líder não decide. Líder representa o município da cidade. E diante desses eventos, a tarde e a praia, é, não. Nós achamos, depois de escutar, de ver, estudar os costumes dessa cidade, nós achamos conveniente e estamos dialogando com a lideração. Isso que já houve em outras manifestações nesse sentido. Domingo, se você fizer domingo na Praça da Graça, não tem gente. Então, domingo, hoje, o ponto máximo de encontro de gente é porque é o maior interposto comercial da região do mercado da Carmo. Então, chegará lá e irá continuar a João Silva. E, por exemplo, essa é a manifestação que nós não estamos liderando, nós estamos participando. O líder dela é o presidente da República, que foi humilhado, esculhambado, que não é a tradição democrática de um povo. Democracia tem uma posição que se faz. Eu nunca chamei, sua excelência, o presidente da República, de ladrão. Está aí dois anos, veja o meu discurso. Nunca chamei de canalha. Está dois anos, dois anos não. Oito anos de senador fazendo a oposição. Então, o que está participando no país é uma solidariedade dos 58 milhões que elegeram Jair Messias Bolsonaro. Então, essa é a manifestação e essa é a tendência e esse é o colchão. E eu saí na frente para a Iba, porque ela sempre saiu na frente. A independência do Brasil, quem expulsou os portugueses somos nós. E quem vai expulsar essa canalhada somos nós.